Olha o swing, isso é Nenê Cantu e a pisada swingada, assim vem Alô vaqueiro, bote a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, bote a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada E esse é nosso papai, autoria Nenê Cantu e Nenato Teclas Alô meu parceiro Dário Santo, programa Entre na Onda, sua FM Olha o vaqueiro, passei bom, pega o chuca e tampa o batalo Amarra direitinho na garupa do cavalo, pega novia pelo laço preta, pinta de aneloro Depois volta pra festa, toma um e comemora Alô vaqueiro, solte a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada Pra festa fica boa, tem que ter uma geladinha Um som bem regulado pra animar as padrecinha Depois da meia noite elas ficam todas louca Descendo até embaixo e querendo beijar na boca Alô vaqueiro, solte a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada Bora meu parceiro, eu tô em marco, esse é moral Olha o swing Olha o swing Olha o vaqueiro, passei bom, pega o chuca e tampa o batalo Amarra direitinho na garupa do cavalo, pega novia pelo laço preta, pinta de aneloro Depois volta pra festa, toma um e comemora Alô vaqueiro, solte a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada Pra festa fica boa, tem que ter uma geladinha Um paredão bem regulado pra animar as padrecinha Depois da meia-moite, elas ficam todas loucas Descendo até embaixo e querendo beijar na boca Alô vaqueiro, solte a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô DJ bota a moscada e vaquejada Alô vaqueiro, solte a boiada, alô gaspume e desce cerveja gelada E essa é nossa papai, a autoria não é canto e não ato teclas Olha o swing, olha a batida seu menino, pode copiar seu doidinho Chama na bota papai, olha o swing meu menino Essa é especialmente pra meu parceiro, eu tô em marco do paredão Minha parceira é de banha, vamos juntar e misturar meu menino, assim vem Acontece que você entrou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas, eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas e sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria, eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudades de você e sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudades de você e sem você não quero mais ficar Bora meu parceiro pó top, meu parceiro tonzinho teclas, tamo junto e misturado Meu parceiro pop, eu sou equipadora, eita swingão Estou na minha vida, um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudades de você E sem você não quero mais ficar Olha o swing minha banda Pontas para a chuva 93149186 É o telefone do sucesso, seu menino Se eu não nem canto e a pisada swingada Eita, porrozão Olha o swing minha banda Essa é pra apaixonar os corações Se eu não nem canto e a pisada swingada Olha o swing E cai uma vez, vai trair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente isso, amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu e miludino E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica milu, milu e miludino E eu fico nu, fico nu, pá caindo Olha o swing minha banda Bora meu parceiro brecha Tô sim, tomororó Conjunto e mistura, meu menino Eita, swingão Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente isso, amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica milu, milu e miludino E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica milu, milu e miludino E eu fico nu, fico nu, pá caindo Olha o swing Agora meu parceiro pop, são equipador, eliminado Meu parceiro primo, são conjunto e misturado Nego bronto, eita, swingão Olha o forró no meio de um mundo, um nego doido Isso ainda nem cantou e a pisada swingada, seu menino Assim vem Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonando Sabe por quê? Sabe por quê? Ei! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Toma sua danada, vai, toma sua danada E do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Toma sua danada, vai, toma sua danada Toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Toma sua danada Isso é neném canto e apesada Suingada, seu doidinho Vou me forrar no meio de um mundo negro Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Vai, toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê, sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada, vem, toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Vai, toma sua danada Toma sua danada Bora meu parceiro, se sim Essa é pra você Bora meu parceiro, pô, bó Tamo junto e misturado, nego boi Eita, forrozão Show! Isso é um encanto e a pesada swingada meu menino Pra meu parceiro galego, doceito triângulo Assim vem Eu digo atenção mulher, eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Anuleta de bombom Eu sei que tu vai gostar E preste atenção no meu swing Eu vou soltar Eu digo atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Anuleta de bombom Eu sei que tu vai gostar E preste atenção assim Anuleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anuleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anuleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anuleta, anuleta Capricha no solo, meu maestro nonato Olha a batida no forró, menino Alusão meu parceiro, Rafael Belo Do rancho São Francisco Tamo junto e misturado Assim vem Eu digo atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Anuleta de bombom Eu sei que tu vai gostar E preste atenção no meu swing Eu vou soltar Eu digo atenção mulher Eu sei que você gosta Então vem praticar a minha brincadeira nova Anuleta de bombom Eu sei que tu vai gostar Assim vem, desce comigo Anuleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anuleta Desce, desce, desce com a mãozinha na cabeça Anduleta, anuleta Isso é neném canto e a pisada swingada Bora meu parceiro GG do Paredão Tamo junto e misturado menino Eita forrozão Vem! Vem chegando mais um de reperto ao morro E essa é minha autoria, neném cantor Botando forró no meio de um bonitinho Assim vem! Olha, comprei um paredão pra puxar no gol quadrado A mulherada pirou e agora tô estourado Liguei para as novinhas pra dizer que tem esquema Sexta sábado e domingo vai ser na minha fazenda Convidei a Rafaela, eu convidei a Bruninha A Gabriela também vem pra dançar na pisadinha Eu convidei a Rafaela, eu convidei a Bruninha A Gabriela também vem pra dançar na pisadinha E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho ao som do meu paredão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho e cola o popô no chão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho ao som do meu paredão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho, bora meu parceiro Jonas Mala do terror Tamo junto e misturado seu menino Pra meu parceiro e vim som, eita swing, assim vem Olha, cortei um paredão pra puxar no gol quadrado A mulherada pirou e agora tô estourado Liguei para as novinhas pra dizer que tem esquema Seixa essa vai de domingo, vai ser na minha fazenda Eu convidei a Rafaela, eu convidei a Bruninha A Gabriela também vem pra dançar na pisadinha Eu convidei a Rafaela, eu convidei a Bruninha Também vem pra dançar na pisadinha E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho ao som do meu paredão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho e cola o popô no chão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho ao som do meu paredão E vai descendo, vai descendo até o chão Desce devagarinho Bora meu parceiro, Tõezinho Tecas Meu parceiro, Dejabã, Balneário, Beira Rio Tu já tem amor junto e misturado, meu rei E o seu neném cantou e a pisada swingada, o nego todo Chama na bota, papai O alôzão pra meu parceiro Zé Marinho Do Palmeiro, Paulo Alcate, São José de Belmonte Assim vem! Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se quer forró de verdade, assim vem! Vai! A galera do interior É boda, bora tomar uma Bora beber, bora galera no interior É foda, respeita meu povo E veio da roça ao swing Bora meu parceiro Donato Teclas Bora meu parceiro Betinho, meu turista Eita, acaba por zero assim Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, bota o swing na banda A galera do interior É foda, bora beber uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, galera do interior É foda, bora tomar uma Bora beber, bora galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da roça, olha o swing minha banda Conta as palavras, Joel 93 14 9186 É o telefone do sucesso, mercadoria Chama na bota, papai Eita swing, bora meu parceiro Dário San Nesse CD pra tocar, seu menino Assim vem É o neném tá no comando, as novinhas se acabam Paredão no talo, as novinhas se preparam É o neném tá no comando, as novinhas se preparam Paredão no talo, as novinhas se acabam É o neném tá no comando, as novinhas se preparam É o neném tá no comando, as novinhas se preparam Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Bota o swing, bota o swing, meu menino Isso é neném canto e a pisada sem nada Fora meu parceiro, eu tô em marco do paredão Tamo junto e misturado Tá sim, vem É o neném tá no comando, as novinhas se acabam Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É o neném tá no comando, as novinhas se acabam Paredão no talo, as novinhas se preparam Tá no comando, as novinhas se acabam Paredão no talo, as novinhas se preparam É o neném tá no comando, as novinhas se preparam E ela senta, senta, ela senta, senta, ela senta, senta Bota swing, bota swing minha banda, fora meu parceiro não na tuteca Olha o forró no meio do mundo, isso ainda nem canto E a pisada swingada seu doidinho, ó o swing, vem Vem, chegando mais um de repertório novo, isso ainda nem canto E a pisada swingada, fora meu parceiro Lário Santos, da onda seu FM, assim vem A baquejada começou e o paredão tocando, as mina tudo me olhando Querendo me conquistar o celular, não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar, o touro é grande Não importa, a gente chama na canhota, puxa o rabo a mão, importa De vinha quem ganhou, o malvinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai Vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Olha o forró no meio do mundo, no meio do todo Come swing Olha o forró, olha o swing meu menino A baquejada começou e o paredão tocando E as vina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O florevolta e não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou O malvinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta logo vai, e monta logo vai E vai descendo e vai quicando no galope do papai Monta as paraxos, é o 934 986, é o telefone do sucesso, meu menino Olha o swing, olha o forró no meio do mundo, um nego doido Vem, chegaram mais um, autoria não nem cantou E essa é nossa, pode copiar seu menino Pra meu parceiro besouro da vida, eu sou uma senha Essa é a nova dança que chegou para ficar Mãozinha para frente e a bundinha para o ar Novinha vem pra cá, vem prestando atenção Na dança do bate, 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 bate o popozão Essa é a nova dança que chegou para ficar Mãozinha para frente e a bundinha para o ar As novinha vem pra cá e vem prestando atenção E na dança do bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão As novinha tudo louca, rebolando até o chão As novinha tudo louca, rebolando até o chão Pra meu parceiro Nelson e a baiara Meu parceiro é a lição Tamo junto e misturado Olha o sui Essa é a nova dança que chegou para ficar Mãozinha para frente e a bundinha para o ar As novinha vem pra cá e vem prestando atenção E na dança do bate, 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 bate o popozão Essa é a nova dança que chegou para ficar Mãozinha para frente e a bundinha para o ar As novinha vem pra cá e vem prestando atenção E na dança do bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão As novinha tudo louca, rebolando até o chão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão Bate, 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 bate o popozão As golvinhas tudo louca, é bolando até o chão Vem! Fora meu parceiro, tô embaixo do paredão Minha parceira é de vânia Tamo junto e misturado Fora meu parceiro, pé, pé do centrião Olha o forró no meio do mundo, nego, tô! E o Fernando encantou e a pisada swingada, seu menino Chega no Marisone, repertório, morro Para meu parceiro, Elison de Abaiara, assim, vem! Olha, se liga aí, galera, o desmantelista chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas pinga entregada Pois vai, toda barraqueira é quatro dias de chibata Cachaça, requenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Pra meu parceiro, tô embaixo do paredão Minha parceira é de vânia Tamo junto e misturado, seu menino Se liga aí galera, o desmantelho está chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas tinha intrigada Dois vai tola pra hackeira, é quatro dias de chibata Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher Oh swing, oh swing, minha pã Isso, eu nem cantei a pisada swingada, seu doidinho Olha o forró Se liga aí galera, o desmantelho está chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas tinha intrigada Dois vai tola pra hackeira, é quatro dias de chibata Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Olha a cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Olha a cachaça, requenga Paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, requenga, paredão loló Terminei com a mulher Bota o swing, bota o swing, menino Olha minha parceira Rayane Meu parceiro Jeffim Tamo junto e misturado Eita swingão Olha meu parceiro Abraão Tamo junto e misturado Bem chegando mais um repertório Agora meu parceiro Rafael Belo Do Rancho São Francisco Tamo junto e misturado papai Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Olha o swing E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom E tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom E tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Fora meu parceiro GG do Paredão Tamo junto e misturado meu rei Fora meu parceiro Zé Maria Do Palmeiro Calvo Alcante Em São José Del Monte Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom E tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom E tem que ter raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Olha o swing em mim Bora meu parceiro Dejaã Do Balneário Peira Rio O Jatê Tamo junto e misturado Meu menino Olha o swing Olha a batida no forró Olha o swing Olha o forró no meio do mundo Isso é neném Cantor e a pisada swingada Para meu parceiro Não é só assim Vem Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Calma bebê Que eu não quero Compromisso Depois que perdeu o cabaço Olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço Se eu te engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra sua família Que ele pegou na tua checa Se eu te engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra suas amigas Que ele pegou Assim vem Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma E toma na pepeca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma na pepeca Olha o forró no meio do mundo Mergadorinha Uh Olha o swing Olha a batida Olha o forró, menino, bora meu parceiro, ex, desabrão, tamo junto e misturado Assim vem, eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, chama Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que ele pegou na tua checa Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que ele pegou na tua checa assim Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma E toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Olha aqui, toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 e toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Bota o forró no meio do mundo, né? Meadurinha, olha meu parceiro brecha Olha meu parceiro calco É os caras do whisky, menino Olha o swing Olha o swing, olha o forró no meio do mundo Isso é, neném, cantou e a pisada swingada Olha meu parceiro, neném, só assim, vem Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, assim Se eu te engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra sua família Que ele pegou na tua checa Se eu te engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra suas amigas Que ele pegou assim Toma, 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 toma time Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha o forró no meio do mundo Olha o swing, olha a batida, olha o forró menino Bora meu parceiro, ex-desabrão, tamo junto e misturado Assim vem, eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma bebê, que eu não quero compromisso Depois que perdeu o capaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o capaço, chama Se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que ele pegou na tua checa Se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pras suas amigas Que ele pegou na tua checa, sim Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma E toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Olha aqui, toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 e toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Bota o forró no meio do monarqueadorinha Olha meu parceiro brecha, olha meu parceiro galvo É os caras do whisky menino Olha o swing Bora meu parceiro, eu tô em marco do paredão Minha parceira é de bonha, meu patrocinador for Assim vem O amor que me pegou, foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Eu mudei instante, hoje tô conformado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado Baby não vá, não se vá Baby não vá, e tome a senha no meu celular Baby não vá, não se vá Baby não vá, e tome a senha no meu celular Lá, 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 lá Olha meu parceiro besou, tô junto e misturado Galera, eu vou da samba, sempre Galera, eu vou da água vermelha Olha o swing O amor que me pegou, foi de jeito no meu peito Só que eu fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Eu mudei instante, hoje tô conformado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado Baby não vá, não se vá Baby não vá, e tome a senha no meu celular Lá, 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 lá Baby não vá, não se vá Baby não vá, e tome a senha no meu celular Lá, 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 isso é Nané Cantor e a pisada swingada Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, rosa linda Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.